Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e é prelúdio de guerra entre Estados Unidos e China. Isso aí, os globalistas, para quem não sabe o que é globalismo, dá uma pesquisada. É uma força supranacional que quer acabar com as soberanias nacionais e implementar um sistema com o ONU, com o OMS. A União Europeia é um exemplo do que é o globalismo. E, do outro lado, nós temos a China, imperialista comunista, que quer dominar e suprimir todas as nações do mundo. Bem, isso aí até então já é entendido. Agora, a novidade que acabou de acontecer hoje foi o artigo do famoso globalista, financiador da esquerda mundial, através de suas ONGs, através de injeção de dinheiro em ONGs com o viés da esquerda, o globalista George Soros, ele que é um financista que cresceu na vida dando golpes em Londres, esse cara fez um artigo falando sobre a ameaça chinesa, mostrando aqui que o posicionamento do Ocidente é muito claro, nesse exato momento, anti-China. Eles tiram o Donald Trump do poder e agora temos aí os globalistas do poder, através de sua representação com o Joe Biden. E eles estão alertando para esta ameaça. Eu vou ler o artigo do George Soros já já, só contextualizar, esse alerta vem logo após a derrota do Afeganistão. Tudo bem que já tinha um planejamento de retirada de tropas do Afeganistão após 20 anos de ocupação americana lá. Agora, o próprio Donald Trump já chegou a falar, tem artigo no portal vistapatria.com.br, falando sobre isso, o Trump já disse que faria completamente diferente. O que se viu é um fracasso total, uma vergonha para o Pentágono e para os Estados Unidos. Vocês vejam, até o Guga Chakra, o esquerdista, o cara com essas opiniões controversas, até ele foi capaz de fazer esse tweet aqui, no qual ele joga a responsabilidade para o Joe Biden e o Pentágono. E, pela primeira vez, eu tendo a concordar com o Guga Chakra. Até a esquerda está vendo o tamanho da besteira que foi feita no Afeganistão. E isso, vale lembrar, eu postei um vídeo ontem no meu segundo canal, o canal Alan Frutuoso, se você não sabe, eu vou deixar ele aí na descrição. Você se inscreve lá, eu posto vários vídeos nesse outro canal, falando de diversos temas. e ontem o YouTube removeu um vídeo meu que falava justamente do apoio chinês a essa retomada de poder pelo Talibã. Estou recorrendo lá, eu entendi o que o YouTube quis dizer, eu acho que, não sei se foi o robô, a análise, mas é como se eu tivesse feito um vídeo enaltecendo o Talibã. Muito pelo contrário. O vídeo é completamente contra e condenando a ocupação do Talibã, que é feita com o reconhecimento de Rússia e China. Vejam o que está acontecendo, um Vietnã, um Saigon lá, que aconteceu até a imagem, eu coloquei no vídeo ontem, é muito parecida, e os Estados Unidos saem completamente envergonhados dessa situação. Aviões, está no grupo do Telegram, do canal, não posso publicar essas imagens aqui, aviões voando com pessoas penduradas nas asas e caindo do avião. aviões da Força Aérea fugindo, Força Aérea dos Estados Unidos, e as pessoas tentando fugir daquele regime opressor do Talibã. Um fracasso total, uma tragédia. E o George Soros e o mundo, eles vêm com temor a essa escalada, porque a China patrocinou, deu dinheiro para o Talibã, a Rússia deu apoio, para você ver, não está tendo evacuação de embaixada chinesa, nem da Rússia. E, meus amigos, esse contexto nos coloca, nos atinge aqui no Brasil também, por isso é muito importante estarmos nas ruas no dia 7. Vocês viram o chamado do presidente Bolsonaro, o presidente está contando com esse apoio, mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista, inclusive eu estou pedindo doações para quem puder, para colocarmos um carro de som, tem o Pix e a Conta Corrente aí embaixo, se você puder colaborar, podemos fazer uma manifestação também no Rio de Janeiro, na parte da manhã, sem prejuízo ao grande ato da Paulista, no qual eu estarei presente. Porém, quem não pode viajar, vai fazer as manifestações nos seus locais. E eu estou contribuindo, e com a ajuda de vocês, vocês estão contribuindo, e nós colocaremos metade da equipe aqui no Rio de Janeiro, na parte da manhã, 10 horas na Avenida Atlântica, para poder, no posto 5 tradicional ali, no Frente Amiga, para poder, o povo também se manifestar aqui no Rio de Janeiro, e mandar o recado. Então, se você puder doar, está aí embaixo. Mas vamos lá, eu vou ler aqui o artigo do George Soros, e vocês vão entender como os globalistas e os imperialistas chineses estão brigando. Ele quer a saída de Xi Jinping, e que continue o jogo de tesouras. Só que o Xi Jinping criaram a cobra, agora a cobra está picando eles. É exatamente o que está acontecendo. Vou ler aqui o artigo do George Soros. Ele começa assim, abre aspas, Xi Jinping, o governante da China, sofre de várias inconsistências internas que reduzem muito a coesão e eficácia da sua liderança. Há um conflito entre suas crenças e suas ações, e entre suas declarações públicas de querer fazer da China uma superpotência e seu comportamento como governante doméstico. Essas contradições internas revelaram no contexto do crescente conflito entre Estados Unidos, se revelaram no contexto do crescente conflito entre Estados Unidos e China. No centro desse conflito está a realidade de que duas nações representam sistemas de governança diametralmente opostos. Os Estados Unidos representam uma sociedade democrática e aberta, na qual o papel do governo é proteger a liberdade do indivíduo. O senhor Xi Jinping acredita que Mao Zedong inventou uma forma superior de organização que ele está realizando. Uma sociedade totalitária fechada no qual o indivíduo está subordinado ao Estado de partido único. É superior nessa visão porque é mais disciplinado, mais forte e, portanto, obrigado a prevalecer em uma competição. As relações entre China e os Estados Unidos estão se deteriorando rapidamente e podem levar à guerra. O senhor Xi deixou claro que pretende tomar posse de Taiwan na próxima década e está aumentando a capacidade militar da China de acordo. Ele também enfrenta um importante obstáculo interno em 2022, quando... Ele também enfrenta um importante obstáculo interno em 2022, quando pretende quebrar o sistema de sucessão estabelecido para permanecer presidente vitalício. Ele sente que precisa de pelo menos mais uma década para concentrar o poder do Estado de partido único e seus militares em suas próprias mãos. E ele sabe que seu plano tem muitos inimigos e quer ter certeza de que eles não terão a capacidade de resistir a ele. Este foi o artigo do George Soros com relação ao Xi Jinping, fazendo um alerta, claro, do rompimento de globalistas com o imperialismo chinês. Eles criaram a cobra, alimentaram a China por décadas e décadas e décadas e agora a China está querendo se tornar maior do que a hegemonia globalista, melhor, maior do que os interesses do clube Bilderberg. E, obviamente, que o clube Bilderberg adora uma guerra, adora financiar o setor bélico dos Estados Unidos e é muito provável, sim, que isso acabe numa guerra. E isso, de fato, está escalando para um desfecho como esse. Quando tem uma pessoa como o Xi Jinping no poder, um novo Hitler, obviamente que o mundo ocidental vai se virar contra isso e possui o apoio globalista. porque, independente, possui tanto o apoio dos que prezam pela soberania nacional quanto os próprios globalistas e agora estão vendo seus interesses sendo ameaçados pelos imperialistas chineses, que estão crescendo muito rápido na figura de Xi Jinping e isso vai interessar para eles, sim, uma empreitada, uma guerra. Agora, vai lembrar que as duas são nações nucleares, potências nucleares e é muito temerável, uma guerra nesse sentido, uma guerra direta entre as duas nações que pode acontecer na próxima década ou sabe-se lá quando. E, para você quiser entender melhor o Clube Bildenberg, George Soros, toda essa turma, o que essa turma faz, tem um livro chamado Os Donos do Mundo. Você encontra esse livro, você pode ler, tem ele aqui, um artigo exemplar na minha mão, Os Donos do Mundo, você encontra na livraria Vista Pátria. Você encontra esse livro com desconto agora, comprando agora no link que está fixado aí no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Então, corre lá, você vai entender melhor esse contexto. A Cristina Jimenez fez esse livro quase profético em 2009, no qual ela já previa a pandemia, está aqui, tem um capítulo só falando da pandemia, vacina de Bill Gates e tudo mais. Está tudo nesse livro, você vai entender bem esse contexto mundial. E, vai lembrar, Bolsonaro está no meio disso tudo. o presidente Jair Bolsonaro tenta preservar a liberdade brasileira. Vale lembrar que o Senado do Brasil aprovou uma lei que dá a indireta de compra de 25% de terras aqui do Brasil. Então, os chineses vão poder comprar 25% de terras aqui. Isso precisa ser revisto. E muitas ameaças à própria governabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, todos na rua, no próximo dia 7 de setembro, o grande ato para poder dar apoio à liberdade, à democracia que hoje é representada brilhantemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Gostou desse vídeo? Deixe um gostei, compartilhe para mais pessoas. Se você puder colaborar, como eu falei, tem aí os links aí embaixo. Inscreva-se nas redes sociais do Vista Pátria para ficar ligado. Inscreva-se também no Twitter. Nosso Twitter tem quase ninguém lá. Arroba Vista Underline Pátria. Segue lá a gente no Twitter também. Toda hora tem notícia, tem novidade. E até a próxima. Tchau, tchau.